Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do nosso programa de pós-graduação da UF, que é o nosso PPGQ UF. Então, muito obrigado a todos por estarem assistindo a mais um seminário, que será proferido pelo nosso programa de pós-graduação em química da UF. Hoje nós temos o prazer de receber a professora doutora Rafaela Peixoto. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da professora Rafaela Peixoto. A professora Rafaela é bacharel em química na modalidade de tecnologia em 2010 e doutora em ciências na área de concentração de química analítica em 2015 pela Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp. Durante o doutorado, ela fez estágio no Instituto de Agroquímica e Tecnologia de Alimentos, em Valência, na Espanha, fez pós-doutorado em 2016 na Universidade de Oviedo, também na Espanha, e na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, entre 2019 e 2020. Atualmente, é professora adjunta na Universidade Federal Fluminense, tem experiência em química, com ênfase em química analítica e análise de elementos, análise de alimentos, atuando especialmente nos seguintes temas, pré-concentração, técnicas analíticas instrumentais, diluição isotópica e decombolução de perfis isotópicos, aplicações aplicadas principalmente na análise de alimentos e amostras biológicas em estudos de determinação dos teores totais de elementos, especiação química, bioacessibilidade, biodisponibilidade, tanto em vitro quanto em vivo, metabolismo e novas formas de fortificação de alimentos com elementos essenciais. Foi vencedor do prêmio MCTIC de métodos alternativos à experimentação animal, na categoria academia, concedido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, por seu trabalho de bioacessibilidade e biodisponibilidade em vitro, usando células CAPO2. Então, antecipadamente, eu já agradeço à professora Rafaela por ter aceitado o convite para fazer uma apresentação junto ao nosso programa, ao nosso PPGQ, e fica com você a palavra, professora. Muito obrigada pela apresentação, professor. Então, nesse momento, eu vou compartilhar minha tela. Tem que colocar aqui. Pessoal, boa tarde, muito prazer. Eu sou a Rafaela Peixoto e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da minha linha de pesquisa, que é elementos metálicos e suas interações dos alimentos para o ambiente interno do corpo humano. Eu pertenço ao Departamento de Química Analítica da Universidade Federal Fluminense. Bom, como é de conhecimento de todos nós, é através da alimentação, é através da ingestão de alimentos, que nós, seres humanos, ingerimos uma série de substâncias que são essenciais à saúde. Como, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e elementos essenciais, como, por exemplo, cálcio, potássio, magnésio, ferro, zinco, sódio e muitos outros. Por outro lado, a via oral, ou seja, a ingestão de alimentos, é também uma das principais formas de exposição a elementos que são potencialmente tóxicos em níveis de traço, como, por exemplo, o cadmio, o chumbo, o arsênio e o mercúrio. E, quando nós fazemos uma busca na literatura sobre a presença de elementos metálicos em alimentos, nós vamos encontrar que a maioria dos trabalhos é baseada na determinação dos teores totais, ou seja, nas concentrações totais desses elementos. Embora essa seja uma informação muito importante, ela sozinha não é suficiente para avaliar nem o risco e nem o benefício que está associado com a ingestão de um determinado elemento através da alimentação. Então, nós consideramos que, para fazer uma avaliação mais adequada a respeito da presença de elementos metálicos em alimentos, nós deveríamos considerar, além dos teores totais, a especiação química, ou seja, as diferentes espécies químicas e também aspectos relacionados à bioacessibilidade e à biodisponibilidade. Esses dois conceitos, eles são muito importantes porque eles consideram que, após a ingestão de um elemento, esse elemento, ele pode interagir tanto com os outros compostos que estão presentes na matriz alimentícia, como também pode interagir com o nosso trato gastrointestinal. Então, só definindo de maneira bem rápida esses dois conceitos, nós temos que a fração bioacessível de um elemento, mas também pode ser de um composto, por exemplo, de uma vitamina, é a fração que é extraída da matriz alimentícia e permanece solúvel no trato gastrointestinal. É a fração que está disponível para ser absorvida pelo intestino. Não significa que essa substância vai ser, de fato, absorvida. Já o conceito de biodisponibilidade é um conceito muito mais amplo, mas nós podemos definir a fração biodisponível como a fração do elemento do composto, aí sim, que é absorvido pelo epitélio intestinal, que alcança a corrente sanguínea e é, então, utilizado em funções biológicas quando nós estamos nos referindo aos elementos essenciais. Então, de posse desses dois conceitos, nós poderemos chegar à conclusão de que nem toda substância ou nem todo elemento que foi ingerido, ele é, de fato, absorvido pelo organismo. Para que isso aconteça, o elemento, ele precisa ser extraído da matriz alimentícia, ele precisa permanecer solúvel no trato gastrointestinal, o que é insolúvel é excretado pelo corpo humano através das fezes. E esse composto ainda precisa atravessar a barreira que é o intestino humano. Então, são vários processos que têm que ocorrer para que um elemento chegue, de fato, então, na corrente sanguínea. E, quando a gente fala, então, de bioacessibilidade e de biodisponibilidade, nós temos que considerar os processos que ocorrem na digestão humana, a função da digestão humana é transformar os componentes estruturalmente complexos da dieta em unidades menores e absorvíveis, ou seja, em unidades que são biodisponíveis, e também temos que considerar os processos que ocorrem durante a absorção intestinal. O intestino, ele funciona como uma barreira seletiva que vai controlar a entrada dos nutrientes, que são essenciais, e também vai controlar a entrada de substâncias que são estranhas ao organismo, por exemplo, um contaminante. E como é que a gente faz para simular no laboratório processos tão complexos quanto a digestão humana e o processo de absorção? Quando a gente fala da simulação de métodos de digestão, a gente pode realizar um experimento em vivo, mas na maior parte das vezes nós utilizamos um método de digestão in vitro. E esses métodos, eles são baseados nas condições fisiológicas, como, por exemplo, a composição química enzimática dos fluidos digestivos, aqui eu coloquei composição química primeiro, propositalmente, porque quando a gente pensa no suco gástrico, quais são as informações que vêm na cabeça? Que o fluido gástrico, ele é ácido, e que eu tenho a atuação da enzima pepsina, que vai auxiliar, então, na digestão de proteínas. Mas, na verdade, esse fluido, ele contém uma série de outras substâncias. Por exemplo, se eu tiver aqui um fluido que apresenta uma concentração de sais muito alta, eu vou ter um fluido com uma força iônica muito alta. E a força iônica interfere na solubilidade. Então, aqui não é simplesmente considerar as enzimas que atuam, é considerar a composição química dos fluidos, incluindo outros elementos, incluindo outros compostos orgânicos. Nós também mantemos as condições de pH que nós temos no nosso trato gastrointestinal, né? Então, na boca, a gente tem um pH ali de aproximadamente 7, ele vai baixar lá no estômago, né? Vai atingir um pH de 3, e depois no intestino ele volta a subir. Também consideramos a temperatura, nesse caso, os experimentos, eles são feitos em 37 graus Celsius, que é a temperatura corpórea em condições normais. Também consideramos a agitação, porque nós temos os movimentos peristálticos que ocorrem no nosso trato gastrointestinal, e também o tempo de residência em cada compartimento, na boca, no estômago e no intestino. E a fração bioacessível é a fração solúvel após a etapa de digestão intestinal. Mas existem trabalhos na literatura que só consideram até a etapa de digestão gástrica. Mas o ideal é considerar, é determinar essa fração bioacessível no digerido intestinal. E isso pode trazer alguns problemas. Por exemplo, se nós analisarmos a fração solúvel na etapa de digestão que ocorre no estômago, eu tenho pH ácido. E o pH ácido, ele vai favorecer a solubilização de elementos metálicos. Então, é muito comum a gente encontrar em trabalhos que consideram somente a digestão gástrica, frações de 90%. Isso pode assustar quando a gente fala de um contaminante, quando a gente fala de cadmio em alimento, quando a gente fala de arsênio em alimento. Mas, se eu analisar o digerido que é obtido após a etapa de digestão intestinal, a tendência é essa fração ser menor. Até porque a gente tem que lembrar que quando a gente aumenta o pH ali para cima de 7, nós vamos ter íons hidroxila. E íons hidroxila podem reagir com os elementos metálicos formando hidróxidos. E alguns deles são altamente insolúveis. E o que é insolúvel, então, seria excretado pelo organismo e não seria absorvido. Aqui eu trago uma representação bem simples de como nós fazemos esses ensaios de digestão in vitro. Normalmente, nós utilizamos o método de enzimólise sequencial. Então, nós temos o alimento. O ideal é que esse alimento seja preparado da maneira como nós vamos consumi-lo. Por exemplo, eu quero estimar a fração biacessível de arsênio no arroz. O ideal é você cozinhar o arroz, né? Quase ninguém come o arroz cru. Uma vez que esse alimento foi preparado, ele vai ser colocado em contato com o fluido salivar, que contém a milase e uma série de outros compostos. Em aproximadamente um pH neutro. Para simular a etapa de digestão gástrica, nós vamos abaixar o pH e vamos adicionar a mistura o fluido gástrico, que contém a enzima pepsina e outros compostos. Então, para simular a etapa de digestão intestinal, nós vamos adicionar a mistura ao digerido o fluido intestinal, que contém pancreatina, contém a bile, contém esses outros compostos químicos. E a gente volta a subir o pH. Então, o que a gente faz? Após a obtenção desse digerido intestinal, nós centrifugamos a amostra para separar a fração solúvel da fração insolúvel. E essa fração solúvel, então, nós vamos analisar para estimar a concentração de um metal ou de um composto que é bioacessível. Quando a gente fala de métodos de gestão, existem vários protocolos na literatura. Mas um protocolo muito importante é o protocolo que foi proposto pela rede InfoGest. Essa foi uma ação que é coordenada pelo Instituto Francês de Pesquisa Agrícola e reuniu mais de 90 pesquisadores de 32 países. Então, essa rede, ela foi formada para identificar os componentes benéficos dos alimentos que são liberados no intestino durante a digestão, porque é no intestino que vai ocorrer a absorção dos componentes. Para suportar o efeito benéfico dos componentes alimentares na saúde humana. E aqui, um objetivo muito importante, que é promover a harmonização dos métodos de gestão utilizados. Antes da rede InfoGest propor esse protocolo, cada pesquisador utilizava um protocolo de digestão. Eu usava um no Brasil, outros pesquisadores usavam outros na Austrália, outros na Europa. E como nós estávamos utilizando métodos diferentes, a gente não tinha como comparar os resultados. Eu tenho que aplicar o mesmo protocolo exatamente nas mesmas condições para que eu possa, então, fazer essa comparação. Então, esse grupo de pesquisadores se reuniu e propôs um método, então, padrão, que seria utilizado por pesquisadores ao redor do mundo todo. Essa primeira proposta foi publicada em 2014 na revista Food and Function. E aqui está bem explicadinho quais são todas as etapas e quais são todas as condições em que nós temos que nos basear para, então, simular o processo de digestão. Eu só vou chamar a atenção, aqui não estão todos os pesquisadores, mas, dentre todos os pesquisadores que participaram dessa iniciativa, não tem nenhum brasileiro. Mais do que isso, não tem nenhum pesquisador americano, nem dos Estados Unidos, nem dos outros países da América Latina. Então, já dá, para vocês terem uma ideia, que a gente tem uma certa dificuldade em reproduzir integralmente esse método no Brasil, por vários fatores. Primeiro que o nosso poder aquisitivo é menor. Então, para a gente comprar um reagente em euro, vai ficar muito mais caro. Alguns dos reagentes recomendados, eles são produzidos na Europa. As enzimas, o extrato de bile, eles são obtidos a partir de animais, eles não são reagentes PA. Então, já houve casos, por exemplo, que nós tínhamos que comprar uma enzima, a gente entrava em contato com o fornecedor lá na Europa e não tinha. E a gente tinha que esperar seis meses para que essa enzima, o extrato dessa enzima fosse produzido. Então, assim, tem muito pesquisador no Brasil tentando aplicar esse método exatamente da mesma maneira. Mas, para a gente, é um pouco mais difícil do que um pesquisador, por exemplo, que faz pesquisa na Europa. Então, essa primeira proposta foi publicada em 2014, e em 2019 saiu uma segunda versão desse protocolo de digestão, né? Saiu em 2014, vários pesquisadores do mundo todo começaram a aplicar esse método, encontraram alguns problemas, né? Eu, inclusive. Então, houve uma segunda, houveram várias reuniões, né? E foi proposto, então, um segundo método, né? Que é o Infogest 2.0. É um Infogest melhorado. Essa nova proposta traz duas modificações principais, né? A primeira, que é a inclusão da etapa de digestão que ocorre na boca, isso não tinha no protocolo de 2014, e o uso da lipase gástrica. Essa lipase gástrica é uma enzima que não é muito disponível, né? Foi justamente essa enzima que nós tentamos comprar e até agora nós não conseguimos, né? A gente tentou comprar em 2019, não tinha, nos falaram que demoraria ao redor de seis meses, mas depois entrou a pandemia e as atividades foram prejudicadas. Até agora, a gente não conseguiu comprar a lipase gástrica. E, né, uma particularidade desse protocolo da Infogest é que a gente demora sete dias ou mais para aplicar esse protocolo, né? Então, são cinco dias para o preparo das soluções, o preparo das soluções de sais, de compostos orgânicos, o preparo das soluções de enzimas e não é somente preparar essas soluções. Nós temos que caracterizar, nós temos que determinar a atividade enzimática, porque a gente não está trabalhando com reagente PA, é um extrato animal. Então, ele, muitas vezes, não tem aquela pureza de 99%. E como ela é obtida a partir de animais, né, ela pode variar um pouco essa atividade enzimática, por exemplo, de lote para lote. Então, para eliminar, né, todos esses fatores, o que a gente faz é caracterizar, é estimar a atividade enzimática de cada uma das enzimas que nós vamos aplicar nesse protocolo. Então, as enzimas, a adição das enzimas, ela está caracterizada em função da atividade enzimática e não da massa. Então, né, eles preveem que dura em torno de cinco dias até você preparar todas as soluções e caracterizar. O protocolo de digestão pode ser feito em um dia, né, normalmente são cinco minutos na etapa de digestão que ocorre na boca, duas horas na etapa de digestão estomacal e duas horas na etapa de digestão intestinal. E, né, na etapa sequente seria a, então, análise dessa fração bioacessível. E aqui também, normalmente, né, a gente não consegue fazer tudo em um dia. No caso dos elementos metálicos, a gente tem que tratar essa amostra porque se é um fluido que contém muitos compostos, contém as enzimas, contém outros elementos metálicos, contém muitos compostos orgânicos e tudo isso pode interferir na etapa de determinação analítica. Então, normalmente, para avaliar a bioacessibilidade de elementos metálicos, a gente não consegue fazer todo esse processo e um dia a gente demora mais tempo. Então, não é um protocolo assim que a gente consegue fazer em um dia. Não é um protocolo muito rápido de ser aplicado. E daí, onde é que está a química analítica, né? Eu pertenço ao departamento de química analítica. Está em todas as etapas. Por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei com amostras de achocolatado e de chocolate. Então, o que era uma amostra que eu tinha que analisar para determinar os teores totais, eu também tinha que analisar o digerido, né, a fração bioacessível e eu também tenho que depois analisar o fluido que vai ser obtido após a etapa de simulação da absorção. Então, né, o que era uma amostra acaba virando três, tá? Então, em todas as etapas a gente tem que analisar essas amostras. Nesse caso, né, as amostras elas foram tratadas por mineralização ou decomposição ácida para eliminar os compostos orgânicos da matriz porque eles não interfiram na minha etapa de determinação analítica e os teores dos anamitos eles foram então quantificados por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado e por espectrometria de absorção atômica com fone de grafite. Então, né, vamos entender agora, né, eu falei com vocês a respeito da determinação das frações bioacessíveis como é que eu faço para determinar as frações biodisponíveis? Primeiro, vamos entender o que é esse termo de biodisponibilidade, né? Para vocês terem uma ideia, muita gente acha que esse termo começou a ser utilizado primeiramente na área de ciência de alimentos, na área de nutrição e não, tá? Esse termo, ele vem da área de farmacologia. Então, lá na farmacologia, esse termo, ele era empregado para determinar a relação entre a quantidade de uma substância absorvida e sua disponibilidade em seu sítio de ação. O FDA, né, ele define formalmente a biodisponibilidade como a velocidade e extensão pelas quais uma substância ativa é absorvida a partir de uma fórmula farmacêutica e se torna disponível no seu sítio de ação. E só, né, ali depois da década de 80, é que esse termo começou a ser empregado com mais frequência na área de ciência de alimentos. Então, veio da farmácia e depois foi para a área de alimentos, não ao contrário como muita gente pensa. E quando a gente fala desse conceito que é tão amplo, nós temos vários fatores que podem interferir. Por exemplo, a matriz alimentícia, por exemplo, se eu tenho cádmio no chocolate, eu tenho cádmio no arroz, a bioacessibilidade, a biodisponibilidade do cádmio, ela vai ser diferente, vai depender da quantidade do alimento que nós ingerimos, depende do processamento, por exemplo, a indústria leiteira realiza a pasteurização do leite, então nós aumentamos a temperatura, só que quando eu aumento a temperatura, eu posso, por exemplo, mudar a conformação de proteínas, eu posso desnaturar uma proteína, e se um elemento metálico estiver ligado a essa proteína, eu posso alterar a biodisponibilidade desse elemento metálico. Depende da forma de preparo do alimento, se você fritou com óleo, se você cozinhou com arroz, se você está ingerindo ele cru, depende, um fator que chave para a biodisponibilidade é a forma química do elemento, então se diferentes formas químicas de um mesmo elemento apresentam diferentes biodisponibilidades e diferentes toxicidades também, então aqui é muito marcada a influência das espécies químicas de um elemento, então o ideal seria conduzir estudos de especiação química. Outros fatores dependem dos processos de digestão, dependem dos processos de absorção, por exemplo, um elemento metálico que está numa forma orgânica ele vai ser absorvido de uma maneira diferente de uma forma de um elemento químico inorgânico, vai depender do metabolismo, das taxas metabólicas, vai depender da distribuição dos elementos, vai depender da bioatividade, ou seja, da atividade biológica desse elemento, então são muitos fatores que a gente tem que considerar em um estudo de biodisponibilidade. A gente só tem um problema quando a gente vai estimar a bioatividade dos elementos, isso não é uma tarefa tão fácil assim, são vários fatores que influenciam e um único elemento metálico, ele pode ter uma atividade biológica ou pode exercer toxicidade em diferentes compartimentos. Então o que a gente faz, a gente considera, entre aspas, como definição experimental de biodisponibilidade, a fração de uma dose oral que foi absorvida, ou seja, que atravessou o epitélio intestinal humano e que chegou na corrente sanguínea. Ou seja, a partir do momento em que esse elemento chegou na corrente sanguínea, ele vai poder ser distribuído para todos os outros tecidos do corpo humano. Como que eu realizo no laboratório, então, um estudo de biodisponibilidade? Eu tenho quatro maneiras principais, eu posso usar culturas celulares para simular o processo de absorção, eu posso realizar um estudo de balanço de massa, onde a gente vai considerar a diferença entre o que foi ingerido e o que foi excretado, e eu também posso fazer a marcação do elemento cuja biodisponibilidade eu quero estimar. A gente pode fazer essa marcação utilizando radioisótopos ou isótopos estáveis. Aqui eu vou falar rapidamente com vocês sobre os dois métodos de biodisponibilidade que eu mais trabalho, que é o uso de culturas celulares e o uso de isótopos estáveis. Quase sempre quando a gente utiliza uma célula para simular a barreira intestinal humana, a gente utiliza as células K2. Existem outras, mas a mais utilizada são as células K2. Essas células, elas foram estabelecidas a partir de uma adenocarcinoma coloretal, ou seja, são células cancerígenas originárias do intestino grosso, que foram isoladas lá na década de 60 em um instituto de pesquisa americano. E ela foi usada para estudar os mecanismos de desenvolvimento do câncer e os efeitos da citoterapia. A K2 é uma linhagem celular bem estabelecida. Aqui eu coloquei imortal entre aspas, tá? A gente costuma dizer que as linhagens celulares são imortais. Não é bem assim, tá? Se você tiver essa célula no laboratório e se você não cultivar ela em condições adequadas, ela pode morrer, tá? Então, não é que ela não é capaz, ela vai morrer se você não cultivar ela de maneira adequada. Mas, se você cultivar ela de maneira adequada, você pode ter essa célula no seu laboratório por anos, por décadas. Porque elas apresentam uma capacidade de multiplicação muito grande. Todas as linhagens celulares apresentam essa característica. E só para vocês terem uma ideia, a primeira linhagem celular ela foi estabelecida em 1951 e essa linhagem ela se chama HILA, né? Eu acho que pode ser que alguém já tenha ouvido falar. HILA vem do nome da pessoa cuja essa célula foi extraída, que no caso foi a Henrietta Lacks, tá? Ela não foi uma doadora. Ela não sabia que essas células seriam extraídas do corpo dela, tá? Foi um médico que durante uma operação extraiu e observou que essas células elas apresentavam essa capacidade de se multiplicar. A HILA é muito utilizada hoje em dia, né? Nós já estamos aí de 70 anos do isolamento da HILA e a gente ainda utiliza ela, tá? Ela é muito importante, por exemplo, ela foi utilizada no desenvolvimento da vacina da poliomielite, agora, para o desenvolvimento das vacinas do COVID, outras linhagens celulares foram utilizadas, então, hoje em dia, né? É muito comum laboratórios de biologia, de biotecnologia usarem linhagens celulares, né? Tem até um livro sobre a extração dessas células, né? Chama A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Tem também um filme que acho que foi lançado em 2017, é muito interessante, porque a Henrietta era uma mulher negra na década de 50 nos Estados Unidos, ela não sabia, né? Ela faleceu depois da cirurgia, então, ela não foi uma doadora dessas células e ela foi muito utilizada, então, hoje em dia, a família dela, os descendentes, entraram na justiça para pedir os direitos sobre a utilização dessa célula. E ela é a única célula que a gente sabe o nome da pessoa que doou, entre aspas, porque ela não foi uma doação voluntária. Por exemplo, das células K2, eu sei características do doador, eu sei que era homem, eu sei que era calcasiano, mas eu não sei o nome e não sei a identidade por questões éticas. Então, a K2, hoje em dia, ela é muito utilizada para estudos de permeabilidade e biodisponibilidade, tanto de componentes alimentares como também de fármacos. Essa célula, como eu falei, ela é oriunda do intestino grosso, mas, quando em cultura, em condições adequadas, elas adquirem algumas características do epitélio intestinal humano, elas adquirem algumas características das células absortivas do intestino. a gente diz que elas passam a apresentar o fenótipo das células absortivas. Que característica é essa? Vejam, se nós cultivarmos ela em condições adequadas, elas vão desenvolver as microvilosidades, que são tão características do intestino delgado, e a presença dessas juntas de oclusão, que a gente só tem nas células absortivas do intestino delgado. Também, essa célula em cultura, ela é capaz de produzir muitas enzimas e muitos transportadores que as nossas células absortivas produzem. Então, como é que a gente faz? Primeiro, nós temos que, então, simular, nós temos que aplicar um método de gestão in vitro, obter fração bioacessível, então, essas células diferenciadas, já com fenótipo das células absortivas, nós vamos expor essas células ao digerido que nós obtivemos no método de digestão. Então, nós vamos determinar a quantidade do elemento que foi capaz de atravessar essa barreira de células, representando de uma maneira simplificada o processo de absorção. Como que, de fato, onde que a gente cultiva essas células para simular essas células absortivas? Essas células, elas são cultivadas em uma membrana microporosa suspensa, então, aqui eu tenho uma foto de uma placa de cultura de células com seis poços, na maior parte das vezes, a gente cultiva no fundo do poço. Nesse caso, não. A gente vai cultivar nessa membrana que ela fica suspensa no poço. E é em cima dessa membrana que nós vamos cultivar as células Caco 2. Aqui eu tenho uma foto das células Caco vistas de cima. Reparem que eu não tenho nenhum espaço. Todo espaço, toda a área da minha membrana é tomada por células, então, eu realmente tenho uma barreira celular. Para facilitar o nosso entendimento, essa camada de células em cima do inserto, ela divide o meu sistema no compartimento superior, que nós chamamos de apical, que representa a mucosa do adenal, ou seja, as microvilosidades estão aqui para cima, e o compartimento inferior, que nós chamamos de basal, que vai representar a serosa. Como é que eu vou cultivar essas células? Vejam, eu vou lançar as células na membrana, elas estão suspensas, elas não estão aqui no fundo do poço, elas vão sofrendo o processo de mitose, que é o que proporciona essa multiplicação, vamos dizer assim, das células, e depois que foi formada a monocamada é que vai se iniciar o processo de diferenciação. Esse processo, ele dura, a partir do momento em que eu lancei as células no trânsito, de 10 a 21 dias, mais ou menos, sem contar que antes eu tenho que fazer os processos de cultivo normais dessas células, então não é um experimento tão rápido assim, você vai demorar provavelmente mais de um mês até você obter uma monocamada que realmente pode ser usada para simular as funções das células absortivas, então é um experimento que tem que ser programado com uma certa antecedência. Então uma vez que as minhas células formaram a monocamada, que essas células estão diferenciadas, eu tenho que tratar aquela fração bioacessível que eu obtive, por quê? Se eu tiver ainda ação de enzimas, essas enzimas podem digerir as proteínas que estão presentes na minha célula e se essa fração bioacessível apresentar uma força iônica que é muito alta, as células podem se romper, vai ocorrer a lise celular, a membrana plasmática das células vai se romper devido a essa diferença na concentração salina, ocasionando então a desintegração da minha monocamada, então eu tenho que tratar essa fração bioacessível, não é obter e já expor as células a essa fração. Então, uma vez que a fração bioacessível está tratada, nós vamos expor essas células, vamos imaginar que essa fração apresenta uma concentração M do metal, eu vou deixar essa fração bioacessível em contato com as células por um período de tempo, que normalmente é de duas horas, então nós vamos quantificar, nós vamos determinar a quantidade do metal que foi capaz de atravessar essa barreira celular, representando de uma maneira simplificada o processo de absorção intestinal. E agora, então é assim que a gente faz normalmente o ensaio de biodisponibilidade usando culturas celulares para simular a barreira intestinal humana e agora eu vou falar do segundo método que é o uso de isótopos estáveis. Eu posso, todos esses estudos de biodisponibilidade, eles podem ser aplicados para elementos essenciais, ferro, zinco, cálcio e também para outros elementos que são potencialmente tóxicos, cadmio, arsênio, mercúrio, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi um dos últimos estudos que a gente conseguiu fazer que era de um elemento essencial, nesse caso do ferro. Então, hoje em dia, um dos maiores problemas considerados pela Organização Mundial da Saúde é a deficiência da ingestão de micronutrientes, ou seja, a deficiência da ingestão de vitaminas e de elementos essenciais. E dentre todas as vitaminas e elementos essenciais, a deficiência da ingestão de ferro biodisponível é mais crítica, ela é a mais grave. Se nós não ingerirmos uma quantidade de ferro biodisponível adequada, a gente vai desenvolver uma condição com uma enfermidade que é muito conhecida que é a anemia, onde há uma diminuição do número de glóbulos vermelhos no sangue. Há uma diminuição na concentração da hemoglobina e um dos componentes da molécula de hemoglobina é justamente o ferro. E só para vocês terem uma ideia, é estimado que cerca de um terço das mulheres em idade reprodutiva, 40% das gestantes e 40% das crianças menores que 5 anos apresentem essa condição anêmica, ou seja, são bilhões de pessoas que apresentam anemia. anemia. E isso não é uma enfermidade só dos países que estão em desenvolvimento, tá? É no mundo inteiro, então a gente também tem anemia nos Estados Unidos, na Europa, tá? É no mundo inteiro, não tem, né? Ah, em tal país, porque as condições são piores, eu tenho uma maior prevalência de anemia, tá? Não, anemia é uma condição que atinge a população do mundo todo. A principal forma de combater anemia é nós ingerirmos quantidades de ferro biodisponível e suficientes. E na nossa alimentação, a principal fonte de ferro biodisponível, eu não tô falando só de ferro, eu tô falando de ferro biodisponível, são as carnes vermelhas e os vegetais verdes escuros, mas principalmente as carnes vermelhas, né? Que é onde eu tenho o ferro na forma do ferro M, que é o ferro mais biodisponível que a gente tem. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, é um dos países que mais consome carne vermelha no mundo e mesmo assim a gente tem uma grande prevalência de anemia. E, né, apesar do preço da carne estar bastante elevado, né, ainda é um dos países onde o preço da carne vermelha é menor, tá? Então aqui é muito mais barato comprar carne vermelha do que em outros países e mesmo assim a gente tem essa prevalência grande de anemia. E qual que é a estratégia então que a Organização Mundial da Saúde recomenda? É fortificar outros alimentos de primeira necessidade que não são considerados boas fontes de ferro biodisponível. Então, por exemplo, no Brasil, desde 2002, a Anvisa determinou que é obrigatório a fortificação das farinhas de milho e de trigo com ferro e ácido fólico. Depois saiu uma segunda norma, né, dizendo que só poderiam ser usados para a fortificação o sulfato ferroso e eu acho que o fumarato ferroso. Mas, né, para outros elementos de primeira necessidade, por exemplo, como o leite, a gente não é obrigatório fazer a fortificação, mas seria mais uma opção. Também é um alimento de primeira necessidade que poderia ser fortificado com ferro. E aqui eu trago duas situações bem específicas, né, dessa questão, né, da importância da ingestão do ferro biodisponível. Primeiro são os bebês, né, a gente sabe que o alimento ideal é o leite materno da própria mãe, mas às vezes essa mãe, ela não produz leite, às vezes a mãe não está disposta a amamentar, às vezes o bebê nasceu prematuro, alguns podem nascer com distúrbios hematológicos e esses bebês, então, apresentam uma maior necessidade de ingestão do ferro biodisponível. Então, o que a gente faz normalmente, né, ou é fortificar, quando a mãe não pode amamentar, fortificar o leite que é fornecido por um banco, ou pegar uma fórmula artificial e fortificar. Normalmente, essas fórmulas são a base de leite de vaca, então, nós adicionamos as vitaminas e os alimentos essenciais. E só tem que tomar um cuidado porque são bebês. Então, o trato gastrointestinal deles ainda está em desenvolvimento. Imagina você ter um bebê prematuro, né, tem que tomar muito cuidado com a forma química e a quantidade do fortificante que eu estou adicionando. E, né, não é só nos bebês, por exemplo. Aqui eu trago uma foto de uma caixa de uma marca de leite que eu acho que muita gente conhece, né, essa foto foi tirada em 2018, tá, hoje em dia eles mudaram um pouco esse layout da caixa, né, mas qual que é a informação que eu tenho aqui? Tá dizendo, né, que se nós consumirmos 200 mililitros desse leite, nós vamos suprir 30% das necessidades de ingestão diária do ferro. E aqui menor, né, tem uma informação. O ferro contido no produto pode se depositar no fundo da embalagem. Agite bem antes de consumir. Não é um hábito, né, a gente pegar a caixa de leite e ficar agitando. Eu mesma não faço isso. Deveria, deveria, mas a gente não, muita gente não tem esse costume. Mas isso aqui é uma informação importante, né, quer dizer que o fortificante de ferro, ele não é estável no leite, né, lembrando que o leite não é uma solução, o leite não é, o leite é uma emulsão, né, o leite não é uma solução homogênea, né, então a gente pode ter alguns problemas de estabilidade com esse fortificante utilizado. Hoje em dia eles mudaram, essa informação não está mais assim tão visível, está menorzinha, e eu acho que está escrito que não foram adicionados estabilizantes para diminuir o número de aditivos que nós estamos colocando no leite. Mas enfim, aqui eu tenho duas situações, né, onde fica claro a necessidade que a gente tem de desenvolver fortificantes de ferro que sejam mais eficientes. E quando eu falo de eficiente, eu estou falando de biodisponibilidade e também da estabilidade, né, esse fortificante também não pode, por exemplo, alterar as propriedades organolépticas do leite. Se eu tiver, por exemplo, o íon de ferro, né, o íon de ferro 2+, ou o íon de ferro 3+, em solução, esse ferro, ele pode catalisar as reações de oxidação dos lipídios. E aí o leite vai ficar cansoso, como a gente diz, né, ele vai ficar com cheiro ruim, ele vai ficar azedo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente adiciona um sal em um alimento lácteo. E é isso que normalmente é feito, tá? Pode ser usado sulfato ferroso, pode ser usado fumarato ferroso, pode ser usado pirofosfato férrico, SAIS em sua maioria. Então o que a gente estudou foi a utilização de uma nanopartícula de ferro como uma alternativa para a fortificação. Nesse caso nós avaliamos a biodisponibilidade do ferro sob a forma da nanopartícula de óxido e hidróxido de ferro 3. Por que que nós avaliamos essa hipótese? Primeiro, né, porque a estrutura química dessa nanopartícula é muito similar à estrutura que eu tenho da ferritina que é a forma com que o ferro está estocado nas nossas células pelo tamanho, né, como eu tenho um tamanho nanométrico teoricamente o processo de absorção seria facilitado e eu tenho, né, vamos supor que esse círculo é o ferro eu tenho impedimento estérico muito grande do ferro. Então esse ferro provavelmente ele não vai se ionizar no trato gastrointestinal ele vai passar direto ele vai chegar lá no trato gastrointestinal se eu tiver por exemplo o íon de ferro 2 ou o íon de ferro 3 né, depende o que a gente está ingerindo concomitantemente com esse alimento nós podemos ter ou a formação de hidróxidos em solúveis e também a gente tem um problema porque o mecanismo de absorção do ferro iônico do ferro 2 mais e o ferro 3 depende de um transportador que é o DMT1 que serve para todos os metais de valentes tá então tem uma competição ali nos sítios de absorção e também né a nossa hipótese é que essa nanopartícula seria uma boa candidata pelas características biológicas porque supostamente essa nanopartícula ela seria absorvida segundo o mecanismo de endocitose então né outra coisa importante que a gente tem que considerar é que a gente não tem ferro 2 mais ferro 3 mais dentro das células tá esse ferro ele é tóxico então existem espécies químicas particulares que estão envolvidas nos processos de aquisição transporte e armazenamento do ferro por exemplo o ferro nos glóbulos vermelhos ele está principalmente ligado à molécula de hemoglobina no soro sanguíneo ele está ligado à molécula de transferrina dentro da célula né o principal estoque do ferro é sob o formato da proteína da ferritina então são metal proteínas e outro fator que a gente tem que considerar é que o ferro ele já está presente em todos os organismos sejam né vegetais animais seres humanos a gente nasce com estoques de ferro então como é que eu vou fazer para diferenciar o ferro endógeno que já está no organismo do ferro que eu vou administrar sob a forma de uma nanopartícula uma das maneiras é marcar esse ferro e uma das opções é utilizar um isótopo estável então como que a gente fez esse estudo né a nanopartícula de oxo hidróxido de ferro 3 nós sintetizamos ela com o isótopo enriquecido do ferro que não é o mais abundante nesse caso nós usamos o isótopo 57 e essa nanopartícula marcada ela foi utilizada para fortificar uma fórmula infantil então ratos lactentes recém-nascidos foram alimentados por duas semanas com essa fórmula fortificada a única fonte de alimentação dos ratinhos nessas duas semanas foi a fórmula infantil para tentar simular o que acontece por exemplo com um bebê prematuro então depois desse período de alimentação nós obtemos o sangue e alguns tecidos dessas cobaias por exemplo nós analisamos os tecidos do fígado que foram analisados então por um método de especiação química que nesse caso envolvia o uso de cromatografia líquida e espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado eu tenho que usar essa técnica de espectrometria de massas porque ela é capaz de distinguir os diferentes isótopos dos elementos e ainda então os resultados obtidos eles foram tratados com uma técnica matemática que é chamada de deconvolução de perfis isotópicos que é o que permite a gente diferenciar o ferro endógeno do ferro exógeno que foi administrado sob a forma de nanopartículas vamos entender um pouco dessa estratégia então essa ferramenta matemática ela permite isolar perfis isotópicos de misturas compostas por isótopos naturais enriquecidos aqui nessa tabela eu tenho a composição isotópica natural do ferro a composição do ferro no planeta terra de tempos em tempos a IUPAC publica um artigo com essas composições isotópicas então aqui dá pra ver que o isótopo mais abundante é o 56 então nesse estudo nós usamos um isótopo enriquecido que foi o isótopo do ferro 57 que foi o meu traçador biológico foi com ele que nós sintetizamos a nanopartícula e ainda utilizamos um segundo isótopo enriquecido que foi o isótopo 54 pra eu quantificar as quantidades de todos os outros isótopos isso aqui é uma técnica de quantificação que é chamada de diluição isotópica essa técnica é uma técnica absoluta de quantificação então a gente não tem que fazer de construir por exemplo aquela curva analítica de calibração onde a gente prepara padrões com concentrações crescentes do analito tá? aqui eu não preciso fazer isso é um outro tipo de quantificação e é um tipo de quantificação absoluta é muito mais exato e é muito mais preciso então o que que acontece nesse experimento então eu tenho lá minha cobaia que foi alimentada com a fórmula com a nanopartícula marcada inicialmente as células e os fluidos do ratinho tinham a composição isotópica natural do ferro mas a partir do momento em que foi alimentado com a nanopartícula enriquecida eu mudei esse perfil isotópico os tecidos e os fluidos do ratinho eles passaram até uma mistura entre a composição natural e a composição do meu isotopo enriquecido vou adicionar durante a análise química um outro isotopo que é chamado de traçador de quantificação ou também de spike então pra obter essa mistura isotópica o que que eu tô fazendo eu tô alterando o perfil isotópico da minha amostra então não é simplesmente por exemplo eu ir lá no equipamento e estimar a concentração de ferro 57 né porque eu tenho uma mistura eu tinha ferro 57 também na composição natural esse padrão ele também não é puro tá então eu tenho que determinar a abundância de cada um dos isotopos eu tô modificando o perfil isotópico né aqui é só pra ilustrar né então aqui por exemplo eu tenho a composição natural aqui as composições isotópicas dos meus dois traçadores e o perfil isotópico que eu tenho na minha amostra né o perfil isotópico do ferro que a gente vai passar a ter então nas amostras analisadas aqui é só pra ilustrar né porque assim cada amostra e cada analito é um tipo de tratamento é um método analítico diferente aqui só pra vocês né terem uma ideia das condições eu tenho as condições do método pra determinar o ferro que tava ligado à transferrina o ferro que estava ligado à hemoglobina e o ferro que estava ligado à ferritina tá então cada analito cada amostra é um método analítico diferente e só pra terminar né eu só trago aqui alguns dos resultados que nós obtivemos aqui eu trago a análise das amostras de fígado dos ratinhos então aqui eu tenho um grupo 1 que foi alimentado com uma fórmula que não estava fortificada com ferro eu não tinha nenhum fortificante um segundo grupo que foi alimentado com uma fórmula fortificada com sulfato ferroso que é o fortificante de ferro mais utilizado e o terceiro então que foi alimentado com a fórmula fortificada com as nanopartículas é muito claro né que os estoques de ferro no grupo que foi alimentado com uma fórmula não fortificada é menor do que os estoques de ferro obtidos para os grupos que foram alimentados com a fórmula fortificada né e aqui ó eu tenho ferro 57 em uma quantidade bem significativa nas amostras de fígado o que isso quer dizer? quer dizer que o ferro que foi ingerido sob a forma de nanopartícula ele foi metabolizado ele tá sendo utilizado em funções biológicas e aqui né a concentração do ferro né sob a forma da ferritina é um pouquinho maior do que aqueles resultados que nós obtivemos para as amostras de fígado do grupo que recebeu a fórmula fortificada com sulfato ferroso claro que a gente gostaria que fosse muito maior tá mas ela não é ela é um pouquinho maior mas a vantagem que a gente tem aqui é que a nanopartícula não causa alteração nas propriedades organolépticas da fórmula que é uma forma láctea tá já o sulfato ferroso né normalmente a gente observa alguma alteração tá então é uma alternativa claro que assim ainda não é o resultado que a gente queria né existem diversos pesquisadores a indústria a academia estamos trabalhando né no desenvolvimento de um fortificante de ferro que seja mais eficiente mas ainda né a gente tem muito chão pela frente tem muita pesquisa pra ser feita nessa área então aqui são só algumas das referências que eu utilizei né e eu só queria né eu gostaria de falar que nós criamos um grupo de pesquisa novo no departamento de química analítica da UF que é o grupo de espectrometria elementar é o GEP que é formado por mim juntamente com o professor Anderson Rocha e com a professora Cristiane Duic nós trabalhamos com as mesmas técnicas analíticas e instrumentais mas em áreas diferentes eles trabalham muito na área do petróleo e na área ambiental e eu trabalho mais na área de alimentos então são as mesmas técnicas analíticas aplicadas em estudos diferentes quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa pesquisa ou se interessar é só entrar em contato com qualquer um de nós três que vocês serão muito bem-vindos no nosso grupo de pesquisa e eu só queria agradecer né ao professor Júlio pelo convite ao programa de pós-graduação em química e a todas as instituições onde eu passei que permitiram então a realização das minhas atividades de pesquisa e a todos que estão assistindo muito obrigada deixa eu só tirar aqui ótima apresentação muito obrigado professora Rafaela pela apresentação mais uma vez foi uma excelente apresentação muito informativa bastante coisa nova e muito interessante para a gente para a gente conhecer né fico muito feliz que você tenha chegado com uma linha de pesquisa dessa tão relevante no nosso instituto de química que é uma oportunidade tá gente para vocês aí que tem uns colegas que vão entrar na pós-graduação que estão na pós-graduação acho que é importante mostrar falar para os colegas da graduação tem alunos de graduação aqui também né que mais uma alternativa né de linha de pesquisa para a gente inserir aí e para a gente né desenvolver ao longo da nossa carreira científica isso eu falo para os alunos né que estão procurando oportunidade de sede pós-graduação de forma geral né sim até para a gente que nós somos professores até para interagir fazer trabalhos em colaboração e ver que a gente pode avançar dentro do sistema pessoal é alguma pergunta alguém tem pergunta eu pedi para escrever aí no chat né então enquanto as pessoas não escrevem eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui eu achei muito interessante toda a gente mas eu vou ter que começar do finalzinho que é quando você falou das nanopartículas né eu trabalho com nanopartículas então falando de nanopartículas o olho já brilha né já brilha eu achei muito interessante essa questão de mostrar né que eu sinceramente eu desconhecia que teria um melhor resultado como fortificação de ferro nanopartícula diferentemente em comparação com o sulfato por exemplo né qual a concentração de nanopartículas que é ingerida mas qual existe um limite máximo de concentração que pode ser ingerida ou não a gente tem que fazer um ensaio de toxicidade antes para estudar a toxicidade dessa nanopartícula e a partir desse ensaio estabelecer uma massa que seja segura essa nanopartícula em particular eu não vou lembrar exatamente a massa que nós utilizávamos mas ela não apresenta uma toxicidade relevante tá e outra questão também que a gente tem que cuidar é com relação aos efeitos colaterais por exemplo o sulfato ferroso eu não posso adicionar ele em concentrações altas porque ele afeta os processos de digestão traz aquele conforto principalmente no intestino né então são várias coisas que a gente tem que pesar para chegar em uma concentração que possa ser utilizada o ideal seria utilizar uma concentração maior para eu ter uma maior fração biodisponível né e normalmente essa fração é baixa tá gente por exemplo na carne né que a principal fonte de ferro biodisponível a gente tem 30% de biodisponibilidade do ferro então já é baixo sulfato ferroso está em torno de 5% não é muito mais alto que isso então eu tenho que pesar várias coisas para chegar em uma massa que vai de fato para o experimento em vivo né e a gente sempre procura minimizar então são vários estudos que tem que ser feitos antes para eu chegar nessa concentração que vai ser utilizada como fortificante perfeito e só mais nessa questão para depois eu abrir para o pessoal aqui é qual o tempo de permanência dessa nanopartícula você tem ideia por exemplo você tem um limite máximo né por conta né por conta da toxicidade né é mas existe algum estudo com o tempo de permanência de quanto e quanto tempo não não o reforço digamos assim então é muito interessante é muito interessante porque quando eu mostrei o ferro ali ele estava ligado à molécula de ferritina ele está no estoque de ferro das nossas células ele só vai ser usado idealmente quando você sofrer um processo onde você tem uma baixa concentração de ferro no seu sangue então esse ferro que está ali dentro ele pode ficar por anos como um estoque de ferro e assim é interessante porque no caso do ferro a gente nunca pode fazer esses ensaios em um período curto de tempo porque eu lembro que um dos ensaios que a gente fez nesse grupo que recebeu a fórmula que não estava fortificada a gente encontrou uma maior concentração de ferro no sangue aí você fala nossa como né é totalmente justificável porque no sangue nos glóbulos vermelhos é o compartimento funcional do ferro a hemoglobina precisa do ferro para transportar o oxigênio então todo o ferro que estava como estoque foi consumido você está ingerindo pouco ferro biodisponível o corpo vai começar a gastar o estoque de ferro para manter a respiração normal então assim esse isótopo que está lá que entrou na corrente sanguínea que entrou dentro das células ele pode ficar por anos lá ah tá ótimo eu vou eu vou colocar aqui algumas perguntas aqui do pessoal vou colocar aqui na tela vou colocar logo a primeira que é interessante olha já apareceu já apareceu professora a senhora aceita colaboradores de outras instituições Oi Clara boa tarde claro Clara a gente está sempre fazendo colaborações esses estudos claro inclusive eles são feitos por grupos de pesquisadores de diferentes instituições tá a gente tem colaboração no Brasil com institutos de tecnologia de alimentos eu tenho colaboração com a Unicamp eu tenho colaboração com algumas instituições da Espanha é sempre um grupo muito grande porque assim né eu preciso de um médico tá quando a gente começou a trabalhar a gente tem uma pediatra que está envolvida a gente está trabalhando com fórmula infantil a gente tinha um veterinário né porque não era a gente que alimenta a gente era eu que eu e outra colega que fazia o doutorado que a gente alimentava os ratinhos todo dia a gente dava mamadeira mas pesar e cuidar deles era um veterinário né então assim é um grupo de pesquisadores tá a gente não consegue fazer isso sozinho né e claro a gente sempre está aberto a colaborações ótimo é isso é colaborações para a gente sempre é muito bem-vindo né geralmente pois é sempre é a gente tem que interagir sim e melhorar as relações colocar mais uma aqui tá professora tá ok atualmente atualmente alguma linha de pesquisa do GEP envolvendo AS de analitos de interesse forense forense não no momento não Alessandro boa tarde no momento a gente não está trabalhando ainda com amostras de interesse forense tá existe né tem acho que um professor dois professores na verdade no departamento de química analítica que trabalha nessa área tá ótimo mais perguntas pessoal estão com medo de fazer perguntas podem fazer perguntas aí aproveita a oportunidade mas podem fazer pessoal não tem problema nenhum tá não existe pergunta boba não existe pergunta simples demais então eu vou enquanto o pessoal não pergunta eu vou falar você falou da da cultura das células que é a capo 2 se não me engano é isso? é a capo 2 isso qual que é o tempo que você demora para cultivar essas células aí olha a partir a partir do momento que eu coloco ela no trânsula até ocorrer todos os processos de mitose até formar a monocamada e até ocorrer o processo de diferenciação dura ali entre 10 a 21 dias depende muito do quanto essa célula já foi trabalhada mas fora isso eu tenho que cultivar células antes nas garrafas de cultura para ter célula para lançar nos trânsula então olha Júlio no mínimo uns 2 3 meses tá não é não é nada tão rápido assim então isso que eu ia perguntar eu imaginei que fosse um tempo maior e aí como que funciona então para ter uma batelada grande de teste você está sempre produzindo células ou você produz em células e para como toda a área então normalmente a gente sempre mantém quando a gente tinha lá o laboratório de cultura de células a gente sempre mantinha uma garrafinha cultiva o que sobrava a gente congela nitrogênio líquido para ter um estoque de células sei lá minha célula se contaminou minha célula morreu então eu posso lá descongelar uma outra líquida dessa célula e botar ela para a cultura tá então nesse momento por exemplo elas estão todas congeladas né pandemia porque quando a gente cultiva células de mamíferos você tem que estar de assim de anão no laboratório tá a gente utiliza um meio de cultura que é por exemplo o alimento das células é o que vai fornecer os nutrientes e a gente tem que trocar esse meio a gente tem que cuidar dessas células mais ou menos assim aí dia sim e dia não né feriados né não dá a célula precisa ser cuidada então é é só mais uma mais uma pergunta minha em relação a fortificação na verdade eu acho que é uma confusão que eu fazia né então eu imaginava que me corrija se eu estiver errado né quando você produz um vegetal de forma que você você consiga fazer com que esse vegetal ele aumente a quantidade de um dado nutriente isso também seria fortificação ou não não se enquadraria com fortificação isso seria fortificação isso seria biofortificação na verdade seria seria por exemplo você adiciona um nutriente no solo né e dá condições para que esse nutriente passe para a planta por exemplo seria um processo de biofortificação é esses compostos que nós adicionamos nos alimentos são fortificantes tá por exemplo já aquele suplemento que a gente compra na farmácia né as cápsulas são suplementos eles não são fortificantes então essa é a diferença diferença o fortificante ele vai sempre vir junto com o alimento e o suplemento não tá ele é tomado a partir de uma fórmula farmacêutica entendi perfeito eu achei linda a sua linha de pesquisa né muito legal espero que você tenha muito sucesso aí na UF muito obrigada pesquisa nova aí que vai agregar muito ao nosso programa de pós-graduação e eu acho que é excelente para os alunos né terem professores novos alternativas novas linhas de pesquisas novas né e tem muita coisa a desbravar né tem muita coisa tem muita coisa a ser feita ainda tem muita coisa a desbravar então o pessoal não tem mais perguntas eu novamente eu agradeço pela excelente apresentação eu que agradeço para o pessoal nós nos vemos na próxima semana com mais um seminário tá joia tchau gente obrigado tchau pessoal deixa eu encerrar a transmissão tchau tchau